Desde muito novinha eu me sentia diferente a outras meninas em relação a minha sexualidade, sabe? E quando eu fui ficando mocinha, quando eu fui me conhecendo, conhecendo meu próprio corpo, eu comecei a ficar mais confusa ainda, porque eu me sentia traída por meninas e também por meninos. E levou tempo pra mim conseguir entender eu própria, sabe? Até que eu entendia que eu era bi, que eu gostava de menina, mas eu também gostava de menino. Só que, ao contrário de que todo mundo pensa, ser bi não significa que a gente é uma pessoa profana, porque as pessoas pensam assim, porque eu sou bi, eu vou estar com uma pessoa, eu não vou respeitar ela. Não, não significa nada disso. Tanto que quando eu estava namorando com uma menina, era só ela. Quando eu estava namorando com uma menina, era só ele, sabe? Porque eu detestava essa história de traição. Se eu estava com uma pessoa, eu estava com uma pessoa e ponto. Se eu não queria ela mais, eu simplesmente terminava antes de começar uma nova relação com outra pessoa. Mas foi até que eu conheci uma pessoa, que hoje é meu marido, né? E aí, na época, eu comecei a namorar com ele. E ele era um tipo de pessoa totalmente diferente de mim. Ele era super careta, super careta mesmo. E quando a gente já estava um tempo junto, que nosso relacionamento estava começando a ficar sério, eu resolvi contar pra ele, né, que eu era bi, contar pra ele que eu já tinha namorado várias meninas. E, tipo, ele reagiu super mal. Eu não esperava, sabe? Ele falou pra mim que esse negócio de bi é só desculpa pra pessoa que quer viver na putaria, que não existe isso, ou a pessoa é homem, ou a pessoa é mulher. Nossa, ele reagiu muito mal. Tanto que sempre que a gente tocava nesse assunto, era motivo de briga. Foi até que um dia eu cheguei nele e falei assim, Ah, amor, não vamos tocar nesse assunto mais. Eu estou com você, você está comigo. Então, é isso que basta e pronto. E assim aconteceu. A gente nunca mais tocou no assunto. Até que deu três anos que a gente estava namorando, a gente resolveu se casar, porque já estava bem apaixonado, num relacionamento bem sério, né? A gente conversou tudo e resolveu se casar e se casou. E até então, eu nunca mais tinha tocado nesse assunto de bi, nesse assunto de ficar com outras meninas e tal. Até que quando estava com o ano que a gente estava casado, eu conheci uma bendita de uma menina. Foi assim, eu vou explicar. A gente tinha vários amigos em comum no Facebook. E aí o Facebook me sugeriu como amizade para ela. Ela me adicionou e eu aceitei. E foi aí que a gente começou a conversar, começou a conversar, começou a conversar. Só que a gente nunca tocou no assunto de sexualidade, de relacionamento, nada do tipo. Era conversa bem superficial mesmo, sabe? E apesar de a gente ter vários amigos em comum e morar na mesma cidade, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Até que um dia a gente marcou de sair uma turma de amiga e ela ia também, sabe? Era a primeira vez que eu ia ver ela pessoalmente. E quando a gente chegou lá no rolê que ela estava, foi uma química que eu não sei explicar. Fazia tempo que eu não tinha uma química daquela, sabe? Mas tipo, foi uma coisa de outro mundo mesmo. A gente se apresentou, se cumprimentou, abraçou, sabe? E ela tinha uma coisa que eu gosto bastante. Gostava não, porque ela não morreu, né? Que ela gostava de dançar igual eu. E aquela noite a gente dançou tanto, mas dançou tanto, a gente curtiu demais. E uma coisa que eu achei super interessante é que eu olhava na cara do meu marido olhando nós duas dançar e eu tinha a sensação de que ele estava gostando, sabe? Toda hora que eu olhasse nele, que a gente estivesse dançando, ele estava olhando e meio que admirando. Então tá bom, tudo aconteceu normal, a gente dançou, curtiu e a gente foi embora. Quando eu cheguei em casa, nós dois tomamos banho e foi para a cama deitar. E como eu fiquei com a pulguinha muito atrás da orelha, eu não resisti a tocar no assunto com ele. Falei assim, amor, o que você achou da minha amiga? E ele me olhou assim, por quê? Falei, não, só quero saber. Ele falou assim, ué, ela é bonita, né? Quem não viu que ela é bonita? E tipo, totalmente, uma morena perfeita, muito bonita ela. Concordo com ele, ainda. E aí nisso eu não fiquei satisfeita, sabe? E aí eu falei assim, amor, impressão minha, você estava curtindo ver nós duas dançando? E aí ele meio que quis dar um de bravo, sabe? Falei assim, já vem você, pouco a pouco essas conversas suas, né? Aí eu falei, não, fala, amor. E aí ele ficou quietinho. E aí eu peguei e falei assim para ele, amor, você sabe que eu sou uma pessoa bem verdadeira com você, que eu não te escondo nada, né? Que eu te conto tudo, então eu preciso te contar uma coisa. Ele falou assim, o quê? Aí eu peguei e falei, né? Falei assim, não, é porque eu senti muita traída por ela, mas a gente nunca conversou nada no assunto. Eu senti isso agora, que eu conheci ela pessoalmente, sabe? Foi a primeira vez também que eu vi ela. E tipo, rolou mesmo a química e tal. E aí, para minha surpresa, ele me respondeu assim, jura? Não precisava nem você falar, qualquer um estava notando isso. Falei, como assim, amor? Você notou? Ele falou assim, é claro, do jeito que vocês duas estavam dançando, qualquer um notava isso, né? Estava na cara, não precisava nem ser de vinho. E ele foi e me perguntou, falou assim, mas e ela? Aí eu peguei e falei assim, não, não sei, não. Eu não perguntei para ela, não. A gente só dançou mesmo e a gente nunca conversou, né? E tals, e tipo, eu quis te contar também primeiro, né? Te falar a verdade, que você sabe que eu não gosto de esconder nada, apesar de você não gostar desse assunto. E eu fiquei de cara, quando ele olhou para mim e falou assim, mas por que você não pergunta a ela? E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação. Se você estiver gostando dessa história, deixa aqui nos comentários para eu trazer a continuação dela, que é claro que ela não parou por aí, não é mesmo? Me siga lá no Instagram, me mande alguma história que você tenha, igual ou parecida, ou alguma história de família, que às vezes ela pode estar se tornando um vídeo aqui, tá bom? Dê seu joinha para me ajudar o YouTube a engajar cada vez mais os vídeos. Se não for inscrito, já se inscreva também para ficar por dentro de todas as histórias, tá? Ativa o sininho para receber notificação sempre que eu passar vídeo novo, tá bom? Beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos. Tchau, fui!